Irmão, que isso parceiro, ó, essa música me arrepia dos pés da cabeça, cê é louco, mano Irmão, eu tô arrepiado do pé da cabeça, papo 10, nossa música me arrepia o inteiro, mano Ourohack no beat, a nova fábrica que ri Ele saiu lá da rua de barro, sofredor, ele vem lá de baixo Só com a fé, a mochila e o maço, sigo em frente e nunca tô parado Escutei que é loucura de vários, mas eu sei que a fé move montanha Esse ano eu tô bem mais focado, aprendi que quem luta alcança Quero ser exemplo pras crianças e fazer quem parou voltar sonhar Por onde passo eu levo esperança, mostrando que vale a pena acreditar Nunca fui o que os outros queriam que eu fosse, desde sempre fui mais eu Criticado assim como todos, só por estar atrás do que é mil É que esses dias a fome bateu e a barriga gritava bem alto Que saudade de um ente mil, mais suave eu já tô calejado Eu só quero vencer, eu não quero ser mais e nem melhor do que alguém Em busca de visão eu vi que no lixão pode nascer uma flor também E vai dar tudo certo, amém? Se não der, nós vai tentar de novo, sem passar por cima de ninguém Cê vai ver nós chegando no topo, a meta é ver minha família bem Tirar meu pessoal do sufoco, a senhora vai ver minha mãe Vou deixar vocês tudo orgulhoso, hoje me sinto bem mais capaz Gratidão a todos que ajudou Eu tô correndo atrás enquanto eles criticam Sem saber da luta desse sofridor Esses dias a fome bateu Mas hoje a geladeira tá cheia A gominha é presente de Deus pra minha avó Mas já foi barraco de madeira Lembro bem de todo sofrimento Hoje eu vim cantar superação O menor que só dava trabalho Hoje é mente focada e pé no chão Tô em busca do cifrão Porque eu nunca tive nada Deus conhece o meu coração Só quero conforto e mais nada Pra família uma mansão Daquelas que eu vi na TV O sistema vai ter que aplaudir Mais uma vez a favela venci Pra família uma mansão Daquelas que eu vi na TV O sistema vai ter que aplaudir Mais uma vez a favela venci Fui pra luta e virei as madrugas Mas eles vão dizer que foi sorte É mais um que explodiu a favela Sorriu forte, abraço, é o litoral norte Fui pra luta e virei as madrugas Mas eles vão dizer que foi sorte SG explodiu, a favela sorriu É o litoral norte Ele saiu lá da rua de barro Sofredor, ele vem lá de baixo Só com a fé, a mochila e o maço Sigo em frente e nunca tô parado Escutei que é loucura de vários Mas eu sei que a fé move montanha Esse ano eu tô bem mais focado Aprendi que quem luta alcança Quero ser exemplo pras crianças E fazer quem parou voltar sonhar Por onde passo eu levo esperança Mostrando que vale a pena acreditar Nunca fui o que os outros queriam que eu fosse Desde sempre fui mais eu Criticado assim como todos Só por estar atrás do que é mil É que esses dias a fome bateu E a barriga gritava bem alto Que saudade de um ente mil Mais suave eu já tô calejado Eu só quero vencer, eu não quero ser mais E nem melhor do que alguém Em busca de visão eu vi que no lixão Pode nascer uma flor também E vai dar tudo certo, amém Se não der nós vai tentar de novo Sem passar por cima de ninguém Cê vai ver nós chegando no topo A meta é ver minha família bem Tirar meu pessoal do sufoco A senhora vai ver minha mãe Vou deixar vocês tudo orgulhoso Hoje me sinto bem mais capaz Gratidão a todos que ajudou Eu tô correndo atrás enquanto eles criticam Sem saber da luta desse sofredor Esses dias a fome bateu Mas hoje a geladeira tá cheia A gominha é presente de Deus pra minha avó Mas já foi barraco de madeira Lembro bem de todo sofrimento Hoje eu vim cantar superação O menor que só dava trabalho Hoje é mente focada e pé no chão Tô em busca do cifrão Porque eu nunca tive nada Deus conhece o meu coração Só quero conforto e mais nada Pra família uma mansão Daquelas que eu vi na TV O sistema vai ter que aplaudir Mais uma vez a favela venci Mas eles vão dizer que foi sorte É mais um que explodiu a favela Sorriu forte abraço é o litoral norte Fui pra luta e virei as madrugas Mas eles vão dizer que foi sorte SG explodiu a favela sorriu É o litoral norte Que isso que som parceiro Nossa mano Tá um bagulho mano É louco a mão Tô nesse lugar Lançou e explodiu Puta que pariu Puta que pariu